O Pato Basquete realiza seus treinos no ginásio do SESI. 2022 está sendo cheio de compromissos. Está sendo um ano bem intenso para a gente, com treino todo dia, bastantes campeonatos também, saído aos 16, 17 e semana passada o brasileiro também. Quando o ano é cheio, exige do jogador bastante disciplina. Durante o campeonato é buscar fazer o melhor dentro de quadra, olhar os outros times fora, se preparar sempre, fisicamente, psicologicamente, principalmente. Dormir bem e ter uma boa edição é fundamental. Poucos dias, o Pato Basquete disputou o Campeonato Brasileiro Sub-17. Os jogos aconteceram em Curitiba. De 16 equipes participantes, a equipe patobranquense ficou em sétimo lugar. O Pato Basquete foi o time do interior do Paraná que conseguiu a melhor classificação no Campeonato Brasileiro. E essa foi a primeira participação na categoria. Venceu quatro jogos, perdeu dois. A atenção agora está voltada para o jogo de sábado, 25 de junho, no ginásio do SESI, contra o Toledo. A vitória é muito importante para a classificação da fase final. E a gente vai com tudo para cima, ajustar o que tem para ajustar agora no treino e com tudo para cima do Toledo. É um time bem organizado, mas eu acredito que a gente tem bastante condição de ser com a vitória. Importante que a torcida venha acompanhar você? É bem importante e às 8h15 no sábado seria um jogador a mais em quadro. Todos os jogos do Campeonato Paranaense Sub-17 terão entrada gratuita.